Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Porque eles não ajudam, nunca vai acabar. O que você está vendo aqui é o resultado de um trabalho de seis meses, pelo menos, que nós estamos fazendo aqui no Braços Abertos, que é um equipamento da saúde, em parceria com todas as outras secretarias, social, trabalho, esporte, guarda de saúde metropolitana. Esse trabalho de seis meses acabou resultando em uma pactuação com as pessoas que estão aqui, especialmente as pessoas que estavam nas barracas, de uma oferta de algo que eles achavam indispensável para uma transformação de vida, por uma possibilidade de transformação. Muitos aí fora estão reclamando, mas muitos estão emocionados quando eu estou com ela. Cada um tem uma maneira de pensar, de sentir, de ter uma determinação de falar assim, meu, é querer ser feliz, conseguimos. Aí ó, está aqui ó, Deus abriu uma porta para nós. Essas pessoas que elas próprias estão desfazendo seus barracos, é para ir para quartos de hotel, elas estão pactuando conosco, porque elas vão ter quatro horas de trabalho diariamente e duas horas de capacitação. Nós estamos falando aqui de usuários de cápia, logicamente, então ninguém é ingênuo, ninguém acha que as pessoas vão sair trabalhando, mas a ideia é de resgate de autoestima, de dignidade dessas pessoas. Agora, uma coisa que eu gostei, essa prensa de trabalho que você falou. É? Foi bom? Ah, não foi bom ainda né mano, quem vem de promessa é santo. Eu quero ver o bagulho estar em plástico. Essa prensa de trabalho que eles falaram, se for verdade, aí que eu me alegrei, porque eu não precisava mesmo mano. É por isso que eu tomava essa miséria por causa disso aí. Eu há cinco anos faço tratamento de álcool e drogas, só que não adianta nada. Isso é uma grande lavagem de dinheiro. Se paga psicóloga, se paga assistência social, se paga chefe de enfermagem, pra nada. Não resolve nada. O sistema é falho. Agora eu tenho certeza que eu tenho nesse espaço que eu estou tendo agora. pra quem estava dormindo num papelão, né, hoje tem uma cama pra dormir, tem um emprego, é só partir de agora, cria a responsabilidade de ser, né, homem de verdade, não deixar se levar pela emoção e sim pela razão. Terão 15 reais por dia, trabalhado, terão a vaga no hotel, terão alimentação, almoço, café e jantar. Então, é isso que você está assistindo aqui na Rua Eu Peço. Vai ser muito difícil o pessoal respeitar, porque eles são acostumados a ver isso. Cumprir regras, que vai ter regras da tensão. Hora pra entrar, hora pra sair, entendeu? Ninguém vai respeitar, então vai voltar todo mundo pra cá. Metade, um mês, dividir um mês. De verdade. Eu quero ajuda. Eu interno, eu faço o que eu preciso pra voltar à minha realidade de vida, sabe? Sério. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver.